Com a matéria sobre menores que foram flagrados em uma festa noturna e esses menores estavam expostos ao consumo de álcool. O flagrante aconteceu há mais ou menos quase 20 dias, tá certo? E a situação só chegou ao conhecimento da imprensa através do blog do Nascimento, porque o Nascimento, ele, o vereador Carlos Nascimento, ele compõe, viu, aquele gabinete de ações integradas. Esse gabinete foi criado pela Prefeitura para realmente fazer esse trabalho de combater aí a presença de menores em locais onde, logicamente, não deveriam estar. Agora, Nascimento, nós temos duas histórias aqui, né? Primeiro, eu gostaria de saber o que você encontrou lá, nesse trabalho que você fazia, chamou a polícia, chamou o Conselho Telar, chamou o Ministério Público, enfim, flagrou que realmente o local era totalmente inadequado para a presença daqueles menores que estavam lá. Eu gostaria que primeiro você contasse o que você viu ali e, posteriormente, o porquê da questão, até hoje, o proprietário não ter sido chamado para dar esclarecimento na polícia. Bom dia, Nascimento. Bom dia, Madalena. Bom dia a toda a sua equipe, seus ouvintes. Quero, mais uma vez, parabenizar aí o seu trabalho de estar fazendo a cobertura desse assunto, que é um assunto extremamente importante para a nossa cidade. Eu quero também renovar o meu comprometimento. Boa parte do meu trabalho no meu mandato de vereador tem sido dedicado a promover ações, leis e políticas públicas no sentido de defender o direito da criança e do adolescente. Nós estamos vivendo um momento, Madalena, bastante preocupante em Araraquara. Tem sido noticiado pelo seu programa, pelo seu portal, o portal Sim News, e também por vários outros meios de comunicação de Araraquara, constantes situações onde as nossas crianças, os nossos adolescentes, têm sido flagrados em situações de extrema vulnerabilidade. Isso, para a nossa cidade, é extremamente preocupante e requer, evidentemente, que o conjunto da sociedade, que a Câmara, que a imprensa, que o executivo, que o judiciário e que a sociedade, principalmente, Madalena, que os seus ouvintes, principalmente, nos ajudem denunciando aqueles focos, aquelas regiões, aqueles lugares onde esses atos, onde essa fragilidade da criança e do adolescente, ela está mais gritante, ela está mais exposta. Nós conseguimos em Araraquara um espaço bastante interessante onde nós pudemos juntar a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Conselho Tutelar, a Polícia Federal, o setor de posturas da Prefeitura, o Ministério Público da Infância e da Juventude, nós, da Câmara, e estamos todo mundo irmanado no sentido de buscar soluções e, principalmente, o enfrentamento a essa violência que é praticada contra a criança e o adolescente. E, nesse sentido, eu, particularmente, tenho tido uma preocupação de rodar pela cidade para buscar esses focos onde essas crianças têm tido uma frequência maior e onde elas têm tido os seus direitos desrespeitados e a sua exposição de vulnerabilidade mais aguçada. E nós tivemos, de fato, aqui um local, no Santana, aqui na Rua 16, próximo aqui ao Clube 22 de Agosto, inclusive, um local que nós já vinha monitorando por algum tempo e a questão de uns 15 dias atrás, uns três sábados atrás, nós pudemos flagrar ali uma situação deprimente, inaceitável para uma cidade do porte da Araraquara e com as buscas que a nossa cidade tem no sentido da sua cidadania. Dezenas de crianças, Madalena, crianças mesmo, com roupas, assim, extremamente provocantes, extremamente inapropriadas para a sua idade. Já numa alta hora da noite, nós iniciamos esse trabalho por volta das 23 horas, por volta das 11 horas da noite. E foi, assim, realmente bastante chocante, principalmente nós que somos pais, eu que tenho duas filhas, inclusive, foi realmente bastante deprimente, bastante ofensivo de encontrar ali aquelas meninas. Porque pelo relatório de nascimento que nós observamos aqui, tinha meninas, né, crianças com 12 ou 13 anos de idade, né? Quer dizer, é uma situação realmente delicada e principalmente, né, as roupinhas provocantes que essas crianças, elas usam. Tá certo? É uma questão de uma precocidade a toda prova. E aí, viu, nascimento, a gente questiona. É todo o trabalho, né, que as autoridades fazem, esse é o trabalho que a gente elogia, o pessoal do conselho, o pessoal do Juizado de Menores, o pessoal da Promotoria da Infância e Juventude, enfim, todos os órgãos, né, envolvidos nessa questão, mas a gente ainda pergunta, né, como que devemos trabalhar essa questão com os pais dessas crianças? Tá certo? Como é que eles permitem uma criança de 13 anos sair de casa com essas vestes ou será que não? Elas saem normalmente e de repente leva essas vestes em uma malinha, chega na casa da coleguinha, elas se vestem ou não saem de casa? Agora, chegou 10 horas da noite, não voltou pra casa, 11 horas da noite, meia-noite, o que esses pais estão fazendo? Será que eles estão sendo punidos? Eles foram localizados? Nascimento, o que aconteceu depois desse flagrante? O que houve? Porque pelo que eu estou sabendo, a notícia chegou ao nosso conhecimento através do seu blog, porque não tinha registro policial e até agora parece que o dono desse local não foi chamado pra esclarecer, pra dar esclarecimento, pra dar a sua justificativa diante de um quadro como esse, de manter crianças com aquela idade numa situação como essa. Enfim, o que aconteceu com os pais das crianças? Foram localizados? Não foram? Como terminou essa história? Então, são duas coisas a ser destacadas, Madalena. Primeiro, eu quero fazer um reconhecimento público do envolvimento pessoal do capitão Fábio da Polícia Militar, ele tem participado de todas as nossas reuniões quando chamado, tem sido uma pessoa extremamente solita, tem demonstrado comprometimento pessoal, não só pela sua função de capitão da Polícia Militar, mas ele tem demonstrado um comprometimento pessoal com essa questão, tem nos ajudado muito, tem disponibilizado todo o aparato da Polícia Militar pra esse nosso trabalho. Assim também como o próprio doutor Marcel, que é o nosso promotor da infância e da juventude, a própria Polícia Civil, os conselheiros tutelares, faço um destaque também na pessoa do conselheiro Plínio, que foi uma pessoa de extrema coragem nessa ação, peitou a situação, levou o caso adiante e realmente demonstrou aí o quanto é importante nós termos conselheiros preocupados e envolvidos. Então, esse é um destaque positivo, que nós conseguimos de fato numa noite envolver aí vários segmentos da defesa da criança e do adolescente. A ação foi feita, foi uma ação bastante pesada, envolveram aí mais de 20 pessoas, conselheiros, o pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil, nós acompanhamos, o promotor também acompanhou toda a ação durante a madrugada. Então, foi feita uma ação bastante importante. essas crianças, elas foram evidentemente identificadas, foram encaminhadas aos seus pais, esses pais foram notificados, evidentemente que a promoção social fará um trabalho mais junto agora a essas famílias, são famílias em situações também de bastante instabilidade, do ponto de vista emocional, do ponto de vista dos laços familiares. Então, evidentemente que vai ter que ter também um trabalho mais próximo dessas famílias, tentando resgatar os seus vínculos familiares com seus filhos, a relação intrafamiliar. Então, foi um trabalho bastante interessante. Agora, evidentemente, Madalena, eu não me lembro de uma ação conjunta tão grande, tão forte, assim, nos últimos tempos em Araraquara, e o que nós vamos fazer agora é chamar uma reunião de avaliação junto com a promotoria, junto com o próprio comando da Polícia Militar, com os conselheiros, com o setor de posturas da própria Prefeitura, porque nós entendemos, eu particularmente entendia que esse era um fato bastante grave, onde o local deveria ser lacrado de pronto, de imediato, o proprietário deveria, evidentemente, ter sido conduzido à delegacia de polícia para prestar os seus esclarecimentos e que o processo fosse aberto. Agora, o relatório feito pelo conselheiro, ele é bastante contundente, foi entregue ao promotor de justiça da infância, que é o doutor Marcel, que também é uma pessoa extremamente séria, comprometida, e o doutor Marcel, evidentemente, que abrirá os procedimentos devidos, esse cidadão, esse proprietário do local, será autuado, evidentemente, responderá pela sua conduta, pela sua má conduta, e nós vamos acompanhar, mano, estamos acompanhando, estamos atentos, e quero mais uma vez solicitar a sua população, seus ouvintes, que possam nos ajudar denunciando ao Conselho Tutelar ou à própria Câmara Municipal, esses lugares, essas regiões, onde as famílias e as crianças estão mais vulneráveis. Tá certo, a gente agradece aí o trabalho do Nascimento, agora, viu Luiz, a gente diz, olha, o que precisaria existir era um pouco mais de agilidade, né, para tomar de uma posição mais enérgica, tá certo ou não? Porque, uma semana depois, esse proprietário devia ter sido ouvido, enquadrado, se, logicamente, houvesse necessidade, agora, o que não pode é, depois de, como o Nascimento disse, há três semanas, sábado agora, vai completar três semanas que o fato aconteceu, não aconteceu nada, quer dizer, o local não foi lacrado, o local deve ter funcionado esse último final de semana, agora, como proprietário, deve ter tomado maior cuidado, evitando a entrada de menores, mas, enfim, eu creio que a questão não pode parar por aí. Os pais foram convocados, já foram ouvidos, pelos órgãos que têm que ser ouvidos, já foram assistidos, porque muitos pais e mães, às vezes, são carentes, às vezes, são crianças que estão sob a responsabilidade dos avós, de tios, e que, certamente, não têm condições de dar aquela segurança que, realmente, as crianças, e aquela orientação que as crianças, elas precisam. Agora, que não é normal, não é normal, né? Você manter uma criança de 12, 13 anos, com roupinhas, vamos dizer, ousadas, simplesmente se expondo meia-noite, uma hora da manhã, inclusive no meio de bebidas alcoólicas. Quer dizer, é uma precocidade prejudicial, uma precocidade que, certamente, vai trazer sérios problemas para o futuro. Agora, realmente, são várias perguntas que ficam aí sem resposta, né? A gente fica aguardando, principalmente, nessa questão desse proprietário desse estabelecimento, dessa pessoa responsável, abro até aspas aí nesse caso, porque não é só a questão do envolvimento das menores, dos menores, e de bebida alcoólica, enfim, desse aliciamento, mas e esse local? Com certeza, isso não tem nenhum alvará de funcionamento, não tem nenhuma permissão. Então, por que que esse proprietário, ele não foi, então, já levado à delegacia e esse processo já não está em andamento, ele não foi ouvido e esse local lacrado? Essa pergunta é que eu faço, porque senão você acaba desacreditando nesse tipo de ação. Tá grave. Agora, viu Nancy, tá muito grave, porque daqui a pouquinho também... Você desacredita desse tipo de ação. É, eu vou...